Opa, tem um vídeo de você cantando Take On Me do Ahá, que saiu nesse período de pandemia, eu tô com o olho aberto aqui, se vocês quiserem eu mostro. Sim, cara, ficou muito fofo, né? Ficou muito fofo, tá com 200 mil views. Ah, eu vou botar um trechinho, pode? Põe, põe. Vou botar aqui, que é só um minutinho, tenho que enxarear a tela, só um minutinho. Não, de quanto a gente tá em live, né, gente? Tem que aproveitar os recursos disponíveis. Olha aí, eu vou botar a tela cheia. Essa é a versão que vai pro jogo, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Eu vou estar em um dia ou dois. Sensacional. Ai, que lindo Tá todo mundo elogiando aqui na enquete Que massa, cara Tô olhando aqui Ficou fofo, né? Foi um dia que eu tava Tipo, logo depois do jogo ser lançado Acho que uns dias depois, dois ou três dias E a galera tava muito Perguntando, na verdade As pessoas estavam assim, foi você que fez, foi você que fez Eu falava, foi Eu falei, gente, eu acho que é mais fácil gravar um vídeo E aí as pessoas vão entender, né? E aí facilitou bastante E a minha casa não parece muito O cenário do jogo? Isso não é incrível também É a casa onde eu me creio Casa de madeira, sabe? Essa coisa bem rústica, assim Cresci nessa casa A galera ficou Nossa, essa janela ao fundo parece a do jogo Não sei o que, associando